O que não te falaram sobre o mercado mais lucrativo do mundo? Primeiro, você sabe que mercado é esse? Segundo, você sabe quem que utiliza esse mercado para ganhar muito, muito dinheiro e que você pode utilizar também? Fica comigo aqui nesse vídeo que eu vou explicar tudo isso daí. Antes de mais nada, já deixa o seu like aqui, já se inscreve no canal se ainda não estiver inscrito, tá saindo muito conteúdo bom e vamos para o vídeo. Bom, eu comecei no mercado lá em 2009, buscando ferramentas para ganhar dinheiro. Obviamente, para mim, o longo prazo ali era muito distante, até porque eu tinha pouco dinheiro. Eu imaginava que ia ter 90 anos de idade para estar com algum dinheiro na conta, seguindo os meios tradicionais. E em 2012, eu conheci o mercado mais lucrativo do mundo. Léo, que mercado é esse? É o mercado de opções. E aí, quando eu falo mercado de opções, tem muita gente que fala, nossa, se arrepia, né? Nossa, mercado de extremo risco ou é opções binárias? Não, pessoal, não tem nada a ver com opções binárias. E, inclusive, é um mercado que você consegue montar estratégias de renda fixa nele. Então, é um mercado muito vantajoso, onde vários grandes investidores já declararam utilizar esse mercado, como o Warren Buffett, dos investidores brasileiros, né? O próprio Barsi, Luiz Alves Paz de Barros, enfim. A gente tem vários fundos utilizando também para aumentar a rentabilidade. Só que naquela época, em 2012, eu não sabia disso, até porque não era divulgado, né? No Brasil tinha pouco conteúdo, nos Estados Unidos ele é muito mais difundido. E, recentemente, saiu um relatório da B3, recentemente, vai, de alguns anos para cá, mostrando que menos de 1% do investidor pessoa física brasileira usa esse mercado. E é interessante que eu estava navegando nas redes sociais, e aí eu vi um grande influencer ali de finanças, falando que mercado de opções era posta. Bom, há três pontos aqui que não te falaram sobre o mercado de opções. Primeiro é que o mercado de opções não é aposta, ele foi criado como uma ferramenta de proteção para os investidores. O mercado de opções nada mais é um mercado onde você negocia o direito de comprar ou de vender um ativo no futuro. Só que você pode comprar as opções e pode vender, adquirindo obrigação e recebendo dinheiro. Então, uma das estratégias mais utilizadas por esses grandes investidores são as estratégias que são denominadas de ganha-ganha, onde você sempre ganha dinheiro nas opções. Em troca disso, você pode assumir o risco de, eventualmente, ter que comprar uma ação ou de ter que vender uma ação. E, obviamente, se for uma ação de uma boa empresa que esteja sendo negociada por um bom preço, você ganha dinheiro com isso. Não à toa, o Taste Trade fez esse estudo aqui mostrando uma rentabilidade cinco vezes maior com três vezes menos risco do que simplesmente comprar o S&P 500, um dos índices que mais valorizam no mundo. Você tem o estudo do Goldman Sachs e o Warren Buffett, que denominou essas estratégias aí de ganha-ganha. Então, nesse primeiro ponto aqui, nós temos as estratégias ganha-ganha de renda, onde o intuito é manter uma geração de renda recorrente. Então, você consegue ter uma geração de renda recorrente, uma renda contínua, mesmo se as suas ações não paguem dividendos ou mesmo se as ações estejam caindo. E isso vai ser fundamental para que você consiga, até mesmo, melhorar o seu processo de longo prazo, gerando mais caixa, mais dinheiro para ganhar com essas movimentações. Agora, o segundo ponto que talvez não tenha te falado é que esse mercado pode ser utilizado também para proteção. Então, imagina você comprar um seguro para a sua carteira. Pô, tô com medo do mercado cair. Estou com uma posição, uma exposição muito grande em renda variável. Quero proteger. Você pode, inclusive, montar estratégias de proteção da carteira que têm custo zero. Exatamente isso que eu falei, custo zero de montagem. Você consegue zerar o custo para proteger completamente a sua carteira. Já imaginou? O terceiro ponto que não te falaram é que você tem a possibilidade, nesse mercado, de ganhar com movimentos de volatilidade. Então, a maior parte do tempo o mercado está travado, está de lado. Você consegue ter uma renda, gerar caixa, ganhar dinheiro com essa estabilidade do mercado, com o mercado parado. Aí vai sair alguma movimentação, alguma notícia que pode também mexer muito o mercado. Há estratégias de volatilidade que você ganha, tanto se o mercado subir muito quanto cair, desde que ele tenha grande movimentação. A gente faz muito isso em estratégias de divulgação de balanços de empresas. Então, acaba sendo muito interessante. O grande ponto aqui, passando por esses fatores que a gente quer falar, é que o que muitos não sabem é que o mercado de opções é uma ferramenta. É uma ferramenta para otimizar os seus investimentos. É uma ferramenta para proteger os seus investimentos. É uma ferramenta para gerar renda, diminuir o preço médio das suas ações de longo prazo ou até mesmo para o seu dia a dia, como muitos utilizam aí. Agora eu quero saber de você. Você já sabe o que é o mercado de opções? Você já utiliza o mercado de opções? Como é que está a sua carteira de investimentos? Será? Como é que estaria a sua carteira se estivesse usando opções? Se vocês quiserem saber mais, coloca aqui nos comentários que a gente vai estar fazendo mais vídeos como esses. No mais, deixa o seu joinha, o seu like, se inscreve no canal se você ainda não está inscrito e nos vemos em breve. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.